Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguir Mas mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero Vem, como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Feliz 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 Feliz